Salvei o nome de Jesus, a canjos vos gostar, a canjos vos gostar, ao Filho do Eterno Deus. Com glória, divina glória, eterno glória, pra sempre glória, 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 pra sempre glória, 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 ó Deus, que brinda geração, do bom Eterno Pai, do bom Eterno Pai, ao grande amor da salvação. Com glória, divina glória, eterno glória, pra sempre glória, 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 gl Glória de infina glória, eternamente glória, pra sempre glória, 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 glória do Pai Oh, raças, tribos e nações, ao rei do Senhor Pai, ao rei do Senhor Pai, A quem quebrou nossos filhões, com glória, divina, glória, eternatória, pra sempre glória, glória, sempre glória, sempre glória, com glória, com glória, com o ar. Obrigado.